Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira e eu vou iniciar para vocês mais um vídeo de Diário de Dieta. Esse é o terceiro vídeo, né, na minha terceira semana de dieta. Se você não acompanhou o primeiro e o segundo vídeo, tá aqui no canal, vou deixar linkado aqui no box de informações, o primeiro e o segundo vídeo do Diário de Dieta. Com pesagem, tal, me pesei no final dessas semanas que eu mostrei para vocês a minha alimentação e eu espero muito que vocês gostem. Como eu passei bastante informação no primeiro e no segundo vídeo, eu vou tentar ser um pouco mais breve agora a partir desse terceiro vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Agora são 8 horas de manhã em ponto e eu tô indo trabalhar e estou em jejum, tá bom? Eu parei de comer ontem, era 6 da tarde e eu estou em jejum, tá bom? Eu faço, eu tento fazer geralmente 18 horas de jejum. Semana passada eu quase não fiz jejum, eu tomei café praticamente todos os dias, mas essa semana eu vou tentar, como tá um pouco mais tranquila, vou tentar pegar um pouco mais firme na dieta, tá bom? Espero muito que vocês gostem. É isso, vamos lá para mais um Diário da Dieta. Oi, gente, é hora do meu almoço. Hoje eu vou comer salada de alface, tomate e azeitona. Aqui tem um bifezinho de frango empanado, aí eu coloquei uma fatia de queijo por cima e vou comer um pouquinho de feijão que tem bastante tempo que eu não como. Então essa é a minha primeira refeição do dia. Gente, eu comprei várias coisinhas para levar para o ateliê de lanche, mas eu esqueci em casa, então eu tomei um cafezinho e comi uns biscoitinhos. Esse foi o meu lanche nesse primeiro dia. Oi, gente, agora é a hora da minha janta. Eu mostrei para vocês aí o que eu comi na hora do lanche, porque eu esqueci de levar, eu tinha comprado umas coisas para levar lá para o ateliê, mas eu esqueci de levar e eu comi o que tinha lá mesmo. Aí aqui tem carne moída com azeitona e uma saleta de legumes, que tem ervilha, cenoura e mais algumas coisas, feijão vermelho e salada de tomate. Essa é a minha janta de hoje. Oi, gente, segundo dia. Esse é o meu café da manhã, uma crepioca com queijo e lixia e um cafezinho preto de máquina, por isso que tá assim com espuma. Café da manhã de hoje. Oi, gente, então, hora da minha segunda refeição do dia. Aqui eu tenho um peixe grelhado, alface, tomate e pepino e aqui um mix de legumes que eu fiz com repolho roxo, cenoura, ervilha e champignon. Aí eu refoco com um pouquinho de manteiga e alho torrado, um pouquinho de sal e coloco chimichuí também. Fica muito bom, muito gostoso. Gente, acabei de comer agora um pedacinho. Eu peguei só para provar, eu esqueci de mostrar para vocês, desse bolo de cenoura que o Marcelo fez. Uma farinha de? Com farinha de amêndoa, farinha de coco, não tem açúcar, nem na cobertura. Ficou muito gostoso, muito bom. Eu comi um pedacinho para provar, depois a gente faz de novo, né, vida? É um bolo de cenoura. Depois a gente faz de novo e grava a receita aqui para vocês. Mas ficou muito bom. Então, teve também, né, agora um pedacinho desse bolo. Oi, gente! Olha, vim mostrar para vocês o meu lanche da tarde. Esse Iopro, que é um shake de proteínas, né? Ele é zero açúcar, zero lactose, bastou de gordura. Uma caixinha inteira dessa daqui tem mais ou menos 140 e poucas calorias, tá? 150 calorias, não, 145 calorias, na verdade, uma caixinha inteira. E eu não tomei tudo, né, porque eu dividi um pouquinho com o Marcelo, mas esse aqui é muito gostoso, muito gostoso. Tem gostinho de nesquilk, eu amei, tá? Tem dico aí para vocês, é uma boa refeição, assim, substituir uma refeição. Esse aqui e o de batata doce com coco também é uma delícia, coco com batata doce é uma delícia. E o de banana também eu gosto, mas esse aqui me surpreendeu, eu gostei bastante. Então, esse foi meu lanche da tarde. Oi, gente, agora tá na hora da minha janta, vou comer um franguinho desfiado. Aqui tem uma seleta de legumes, né? Vagem, cenoura, brócolis. Aí eu acrescentei, é aquela seleta congelada, né? Aí eu acrescentei azeitona e milho e molho de tomate, que eu mesma fiz em casa, já mostrei aqui no canal como que faz. E salada de alface e tomatinho. Essa é a minha janta de hoje. Oi, gente, bom dia. Começando o terceiro dia hoje. Eu vou tomar de café da manhã esse shake de proteína. Esse é o de coco com batata doce, é muito gostoso. Ele é sem açúcar, sem lactose, igual aquele de morango, né? E eu não vou preparar alguma coisa pra comer agora de manhã, porque eu tô com pressa, que eu tenho compromisso. Então, esse vai ser meu café da manhã. Oi, gente, hora do meu almoço. Eu vou comer coxa de frango, que foi feita na airfryer. Salada de agrião e tomate cereja. E couve refogada com bacon. Oi, gente, tudo bem? Hora do meu lanche da tarde. Aqui é queijo branco que eu botei na frigideira, mas ele virou uma maçaroca, destruiu inteiro. Queria só passar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas ele destruiu inteiro. Eu não sei porque tem queijo branco que a gente consegue fazer isso e alguns não. Esse aqui soltou muito soro, virou uma maçaroca. E tem uns que ficam inteirinho, né? Se alguém souber, me fala aí. Vou comer três biscoitinhos desse que ele é levemente adocicado, ó. Por cima, porque eu tô com vontade de comer isso aqui. E vou tomar um cafezinho preto. Esse é o meu lanche da tarde de hoje. Oi, gente, hora da minha janta. Hoje eu vou comer couve refogada, frango desfiado com aquela seletinha de legumes, azeitona e milho e um pouquinho de feijão, porque eu já tô sentindo falta de comer feijão. Então, hoje eu vou comer um pouquinho de feijão. Oi, gente, hora do meu almoço. Hoje é o... acho que é o quarto dia, né? Da terceira semana. Vou comer sopa, aquela sopa que eu ensinei a fazer no primeiro vídeo de Diário da Dieta. Essa vai ser, então, a minha primeira refeição do dia, que é o meu almoço. Oi, gente. Então, agora é a hora da minha janta. Na hora do lanche, eu só tomei chá de hibisco. E no intervalo entre o lanche e o almoço, eu comi uns pedacinhos de coco. Então, agora eu vou jantar a minha sopinha novamente. Coloquei bastante, porque eu tô com muita fome. Depois eu vou contar comer tudo, mas tô morrendo de fome. Então, é porque eu tava na rua, né? Por isso que eu não... Que eu não comi nada. Só fiquei mesmo no chazinho. Então, essa vai ser a minha janta. Oi, gente. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje é sexta-feira, é o quinto dia do Diário da Dieta, né? Da segunda semana do Diário da Dieta. Hoje a minha manhã foi bem corrida por aqui. E eu fiz umas fotos, por isso que eu tô maquiada assim. Eu fiz umas fotos e... Era umas fotos profissionais e tal. Aí eu comi o bolo que tinha lá, né? Pra poder fazer as fotos até. Não comi muito não, mas comi um pedacinho do bolo. E aquela correria, aquela agitação de lá, tirar as fotos e tal. Eu acabei de tirar as fotos. Aí eu tinha comido um pedacinho do bolo e eu tava de jejum. E quando eu como algum doce de jejum, me dá dumping. É um dumping bem levinho, bem levinho. O que que é o meu dumping? Um sono. Dumping, gente, é o seguinte. O nosso corpo, o nosso... É o seguinte. Quando você faz a bariátrica, eu não sei o outro método que é o sleeve, mas o método bypass, o nosso alimento, o que a gente come é digerido no intestino. E não no estamucos, como acontece com uma pessoa que não é bariatricado. E aí o nosso intestino, ele não é preparado fisiologicamente pra digerir açúcares e gorduras. E também coisas muito amargas e tal. Enfim. E o que acontece? Quando a gente come um doce, a enzima do açúcar é muito grande. Eu acho que é isso, tá? O meu médico me explicou já, mas é que eu não lembro direito. O que acontece? Como o nosso intestino, ele não é preparado pra digerir o açúcar e a gordura, a gente tem o dumping. O que é o dumping? O nosso corpo, ele joga todo o sangue, toda a nossa energia pro intestino pra digerir esse alimento que a gente comeu. E aí, o resto do corpo fica sem energia, fica molinho e tal. Tem gente que tem os dumps mirabolantes, assim, de passar mal, de ter diarreia, tipo, na mesma hora que comeu e tudo. No meu caso, gente, isso não acontece. Me desculpem se eu estiver falando algum tipo de besteira com relação à bariátrica. Eu tô repassando pra você aquilo que o meu médico me explicou. Então, todo o nosso sangue, toda a nossa energia é levada lá pro intestino, pra que o intestino faça a digestão que ele não é preparado fisiologicamente, né? Naturalmente. Ele não tá preparado pra fazer. Então, a gente fica com muito sono. Aí, o que foi que aconteceu comigo? Eu comi um pedacinho de bolo lá pra tirar as fotos e tal. E aí, eu dei essa amolecida. Fiquei bem molinha, assim, com muito sono. E aí, eu deitei e dormi. E depois eu comi bolo. Ou seja, até agora, são 5 horas da tarde. Eu não fiz nenhuma refeição. Que doideira, Mari. Não, gente. É porque dá muito sono mesmo. Então, eu deitei aqui, dormi e acordei agora. 5 horas. Isso era mais ou menos 11 horas da manhã. É. É isso. É esse sono aí que eu tô falando pra vocês. Eu subi. Era meio dia e cinquenta. Meio dia e meio, mais ou menos. Por aí, assim. Tentei ainda ficar mexendo no celular aqui, meio acordadinho. Mas eu não consegui. Dormi e apaguei. Acordei. Era 4 e meia. Aí, fiquei mexendo um pouquinho no celular pra alma voltar pro corpo, né? E agora, são 5 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 5 e 19. E agora, sim, eu vou descer pra fazer a minha primeira refeição do dia. Gente, vocês já acompanham aí. Esse já é o terceiro diário de dieta. Vocês me acompanham. Vocês sabem que eu não faço nenhuma loucura. Que eu me alimento bem. Que eu como direitinho. Hoje foi uma exceção. Então, não vão ter tantas refeições. Eu acredito, né? Como tem nos outros dias. Mas pra não ficar uma coisa muito louca, né? Eu vim aqui dar essa explicação pra vocês, tá bom? É isso. Eu vou descer pra comer alguma coisa. E eu mostro pra vocês o que é que eu comi. Minha primeira refeição do dia e 5 da tarde. Não foi propositável. Antes que alguém fale. Ah, você tá tentando emagrecer. E um dia eu que engordei em um ano. Não. Não é isso, gente. É porque foi um dia típico e uma fatalidade, digamos assim, né? Eu não imaginei que ia me dar tanto sono assim comer 2, 2, 3 pedacinhos de bolo. Foi bem pouquinho mesmo que eu comi. Mas me nocauteou mesmo. Quando eu fui ver, eu tava morrendo de sono. O pai e o Marcelo falaram assim, era melhor ter bebido um drink. Porque eu fico muito grogue. É muito bebona. Muito engraçado. Chega a ser engraçado. Pode parecer que não, mas chega a ser engraçado. Então é isso. Vou lá comer. Bom, gente. Agora eu vou fazer a minha primeira refeição. Efetivamente, né? Porque eu esqueci de falar, mas eu comi um pedacinho de bolo. Não, bolo eu falei, né? Eu comi um pedacinho de queijo bola também, né? E agora, antes de eu comer isso aqui, eu comi uns pedacinhos de coco. Mas a minha primeira refeição mesmo, de verdade, é a sopinha hoje. Vamos matar essa sopa. Oi, gente. Agora é a hora da minha janta. Vou tomar a minha sopinha. E é isso. Oi, gente. Bom dia. Mais um dia. Eu sei que vocês já estão cansados de ver sopa por aqui. Mas essa é a minha primeira refeição do sexto dia, eu acho. É do sexto dia. Estou almoçando e agora eu vou tomar a minha sopa. Gente, pra ajudar agora depois do almoço, aquela vontade de comer um docinho, eu vou comer um... Estou mastigando aqui um chiclete. Esse trident sem açúcar, tá? É bom que ajuda. Duas unidades tem sete calorias. É praticamente irrelevante. Sete calorias é muito pouco. É isso. Oi, gente. Hora do meu lanche da tarde. Aqui eu tenho um cafezinho preto de máquina com adoçante. E aqui tem 58 gramas de queijo bola e 30 gramas de coco. São as coisas que dá pra comer na cetogênica aí. Botei tudo aqui. Esse aqui é o meu lanche da tarde de hoje. Agora já são 4h30 da tarde. Que eu almocei era 1h30, se eu não me engano. Agora já são 4h30 certinho na hora. 3h30 certinho na hora do meu lanche. Gente, eu vou comer aqui um pouquinho de avelã. Tá? Porque eu tô com aquela vontadezinha de mastigar alguma coisa. Eu peguei aqui, ó, algumas avelãs. E vou comer. Tá bom? Só pra ir dando uma mastigadinha aqui em alguma coisa. Porque eu já tô com vontade de comer alguma coisinha, gente. Gente, agora eu vou comer aqui um iogurte natural. Esse é o integral, sem açúcar. Com uma geleia de putas vermelhas que eu fiz em casa. Sem açúcar também. Vou misturar, ó. E vou comer isso aqui. Eu ia esperar a hora da janta, mas eu vou adiantar e vou jantar um pouco mais tarde. Porque hoje eu tô muito à toa, sabe? Quando você tá muito à toa, você acaba sentindo mais fome, né? Então é o meu caso. Ó, misturei aqui a geleia com o iogurte. E vou comer isso aqui agora e janto um pouco mais tarde. Lá por umas nove horas, por aí, assim, mais ou menos. Bom dia, gente. Domingou por aqui. Eu vou tomar meu café da manhã. Minha primeira refeição do dia. Café preto e queijo. Oi, gente. Almoço de domingo por aqui. Desde que eu comecei a dieta, acho que essa é a primeira vez que eu como arroz. Então, o almoço de hoje é estrogonofe de camarão, batata palha e arroz integral. Estrogonofe sem arroz não dá, gente. Aí eu... Hoje vai ter um arrozinho. Oi, gente. Bom dia. Finalizando mais um Diário da Dieta. Hoje é segunda-feira e vamos lá ver o meu peso hoje após a terceira semana de dieta. Música Bom, gente. Como vocês viram aí, o peso eliminado essa semana, a terceira semana, foi de 950 gramas. Praticamente um quilo, né? Satisfatório. Como vocês sabem, eu não tô fazendo exercício físico. Então, tá um peso ok. Ai, é claro que eu queria ter perdido logo os quilos todos que faltavam, né? Não vou ser boba, não vou mentir. Mas só já estar perdendo e não ganhando, pra mim, já é uma grande vontade. Nem ganhando, nem mantendo, né? Eu estou eliminando. Então, acho que pra mim tá ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma semana da dieta. Eu gostei muito de ter feito. Não perca, na próxima terça-feira, o próximo Diário da Dieta, que é a quarta semana, que eu vou trazer pra vocês uma semana de dieta reduzida em custo. Não que eu ache que a minha dieta seja muito cara, mas eu vou tentar reduzir ao máximo os custos pra quem tá me pedindo uma dieta baratinha, tá bom, gente? Espero muito que vocês gostem desse vídeo e do próximo também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que tá fazendo dieta e volta pra assistir o vídeo de amanhã também, tá bom? Uma ótima semana pra vocês, um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!